Muito bem, 20 de novembro é o dia da consciência negra e nós temos o privilégio do Brasil de celebrar desde 2003 mas a partir de 2011 tivemos realmente essa lei que envolveu realmente todo esse curso. A consciência negra quer dizer, a gente fala de consciência, não existe a famosa consciência negra existe a consciência, o ser humano, por incrível que pareça independentemente da coisa, ele é sempre ser humano, imagem e semelhança de Deus tem o grande mestre Bibiu, lá da Urbis, e tem o grande contramestre Luciano homens esses que dão a vida pelo trabalho e pela cultura e hoje aqui na Câmara Municipal, como você vê aí, preparados realmente para fazer daria a pouco um grande encontro, e o mestre Tula junto também na linha de frente para celebrar. Começando com o mestre Bibiu, Jardim dos Pássaros, Urbis afinal de contas, o que significa um dia desse e como é que você chegou aqui para celebrar? Boa noite a todos, boa noite Fernando Ali Bem Fernando, esse dia, dia 20 de novembro, que é o dia nosso que é o dia da consciência negra quer dizer, eu nem posso falar que é o dia nosso ainda pelo constrangimento que nós temos, nós negros, né? em polvo da sociedade, né? Mas nós estamos voltando para isso, né? Então, o que você quer ver? Eu venho fazendo esse trabalho de capoeira até, vou falar uma historinha um pouquinho da capoeira dizer, em 1540, né? Se alguém lembra, o Brasil era colonial Então, o que existia em 1940? Para o branco era o que? Riqueza, liberdade, conforto E para nós, o que era naquela época? Pobreza, miséria e escravidão Agora hoje, hoje nós voltamos à sociedade, dia capoeira, mas com outro conceito, né? Arte, esporte, defesa pessoal, rainha do folclore brasileiro Criada contra o forte, mas que aprendemos a respeitar o fraco, né? Então, hoje, 2021, República Federativa do Brasil Para o branco, para os negros, direitos iguais Será que nós negros temos direitos iguais? Eu deixo essa pergunta para você, Félio São quantos anos de luta, meu doutor? Eu tenho 46 anos de luta Eu vivo de capoeira, eu não vivo de capoeira, eu vivo para a capoeira Vive para a capoeira Vivo para a capoeira Este bebê, um grande benfeitor, parabéns E aqui é um dos discípulos, o contra-mestre Luciano Você também foi discípulo, né, Edu? E quantos anos de capoeira? Então, comecei capoeira com o mestre bebê Eu tinha 15 anos de idade, eu estou com 45 Então, 30 anos, né, que a gente começou Comecei junto com ele, ali no projeto que existia Ali no bairro Santa Rita É um projeto social que ele tinha Eu ingressei ali, ainda na adolescência Estou até hoje, né? Há 20 anos também eu já desenvolvo um trabalho ali Naquela região do San Pedro, Liberdade, Luiz Eduardo E até hoje para o mestre aí E é o que ele falou, né? Há 46 anos ele vem aí fazendo esse trabalho E o fruto está aqui, que sou eu E também, eu também já tenho outros frutos Que já, também, já atua na arte, né? E essa data, 20 de novembro, para nós é uma data, assim, importante Onde a gente sempre é lembrado O pessoal da capoeira sempre é lembrado E parabéns A capoeira hoje no Brasil, quase muito pouco considerada Entre tanto na América, na Europa Já é disciplina escolar Então, com certeza, saiu do Brasil E parabéns para você, viu? Obrigado